Hiperplasia benigna da próstata. Olha, segundo os urologistas, a hiperplasia benigna da próstata, ela atinge 25% dos homens entre 40 aos 49 anos, 51% aos 60 e aos 70 e 79 anos, até 80% dos homens vão apresentar complicações nesse órgão. Eu sou Angela Xavier, eu vou falar sobre a hiperplasia benigna da próstata, vamos conhecer as causas, sintomas e tratamentos naturais. O aumento da próstata ocorre de forma natural com o passar do tempo, apesar de ter alguns fatores que colaboram para aumentar os riscos. Ter, por exemplo, mais de 50 anos, ter um histórico familiar de problemas na próstata, ter doenças cardíacas ou diabetes, ser obeso ou estar apenas com excesso de peso e também os níveis elevados de testosterona. No caso do diabetes, segundo um estudo publicado pela British Medical Journal, realizada durante 11 anos com 55 mil homens, todos com hiperplasia benigna da próstata, eles verificaram que os medicamentos indicados causavam diabetes. Os remédios, que geralmente era a finasterida e a dutasterida, que deveriam tratar apenas a próstata, acabavam aumentando os riscos do homem ter diabetes e esse risco era 30% geralmente das pessoas que usavam esses medicamentos. Só para lembrar, a finasterida, ela também é um medicamento usado tradicionalmente para calvície. Então fique atento aí, tá? Os sintomas desse problema, dificuldade de urinar, tendo às vezes que fazer esforço para essa urina sair, parece que tem que fazer uma pressão porque senão não sai. E isso acaba danificando também a bexiga e os rins de uma forma permanente. Nesses casos, é necessário procurar um pronto-socorro com urgência, tá? Se tiver realmente com muita dificuldade. O fluxo urinário, ele é descontinuado, sabe? Não sai aquele jato de urina forte, ele é interrompido. Pode acontecer também a retenção da urina com sensação de bexiga cheia o tempo inteiro. E a pessoa fica indo ao banheiro com mais frequência para tentar ficar livre dessa sensação. E geralmente piora à noite, tá? Tem também episódios de infecção de urina com mais frequência. Presença de sangue na urina, também com dor, sensação de queimação ao urinar. São também sintomas que podem acontecer no caso da hiperplasia benigna da próstata. Olha, não espere pelos sintomas para você fazer uma avaliação com o urologista. É prevenir, é sempre melhor do que remediar. A gente fala isso, né? Então, para poder descartar também problemas mais sérios, como a infecção da próstata, uma incontinência por transbordamento, né? Que é mais grave. Retenção de urina mais prolongada. Danificação dos rins, porque essa retenção de urina pode danificar os rins. E mesmo o câncer, né? Você pode estar prevenindo o câncer. Mas isso ocorre num número, esses problemas ocorrem num número muito pequeno dos homens que não se cuidam, né? Que aqueles que se cuidam, esse número é bem pequeno, né? Então, nos que não se cuidam, esses problemas acabam agravando. Como que é feito o diagnóstico? Ultrassom retal, um exame de urina, PSA, biópsia às vezes, o toque retal. Também pode verificar o fluxo da urina. Pode fazer também um exame chamado citoscopia, que vai observar como que a bexiga está por dentro. Como que esse problema pode ser tratado naturalmente? Olha, se você estiver no estágio inicial, basta você mudar, fazer algumas mudanças no seu estilo de vida, né? Principalmente alimentar, mas no estilo como um todo. E às vezes usar alguns medicamentos naturais. Ou focar em alguns tipos de alimentos que ajudam mais na solução desse problema. Faça exames preventivos, né? Cuide para que os problemas sejam percebidos bem no início, que fica bem mais fácil para evitar complicações mais tarde, tá certo? Olha, se nenhum tratamento funcionar, às vezes o peso da próstata for suficiente de 75 gramas, por exemplo, provavelmente vai ser indicado uma retirada da próstata, tá certo? A cirurgia, ela pode ser feita por laboroscopia ou então da forma clássica, né? Cortar a barriga e retirar o órgão. Tratamentos naturais. O que que se pode ser feito? Olha, primeira coisa é apostar em uma alimentação saudável, rica em fitoesteróis, fitoesteróis que são substâncias que vão impedir que a testosterona se desdobre em diidrotestosterona, que é uma das causadoras do aumento da próstata. Os alimentos com fitoesteróis, eles são vegetais, geralmente são extraídos de vegetais, por exemplo, óleo vegetal extraído a frio, pode ser o óleo de girassol, óleo de linhaça, óleo de germe de trigo e mesmo azeite de oliva. E também você pode usar as frutas oleaginosas, as amêndoas, as castanhas, de um modo geral. Também você pode usar semente de abóbora, cereais como o germe de trigo, frutas como o maracujá, a laranja, hortaliças como o couve-flor, o brócolis, são todos assim muito interessantes para fazer parte aí da sua dieta. Eles já verificaram que uma dieta vegetariana, ela chega a alcançar de 300 a 500 miligramas desses fitoesteróis que você pode estar usando por dia. Olha que maravilha, né? Você pode também usar a pasta ou o suco de tomate para manter então a saúde da sua próstata diariamente. Você pode consumir o suco ou a polpa todos os dias. O meu cunhado, ele conviveu muitos anos com problema de próstata sem maiores consequências ou complicações, usando pasta de tomate todos os dias. Olha, eu admirava a perseverança dele. Ele preparava as polpas, congelava as porções diárias e todos os dias ele descongelava aquela porção e usava. Todos os dias. Quando estava perto de acabar, ele preparava outra remessa de polpa, tá? Lembrando que é bom você usar com azeite que isso vai melhorar, não para preparar, tá? Na hora de usar, você usa essa pasta ou esse suco com azeite para melhorar a absorção dos elementos que são importantes, tá? Principalmente a vitamina A, o beta-caroteno que são importantes e que estão presentes aí, tá certo? Então você pode preparar uma quantidade e fazer igual ele, congela e vai pegando, né? O tomate, ele tem vitamina C, ele tem ácido fólico, ele tem ferro, ele tem outros minerais e é rico no licopeno, esse elemento maravilhoso que ajuda a prevenir os problemas de próstata ou combater esse crescimento da próstata, né? Ele age de forma direta na inflamação da próstata. Então um alimento tão simples, né? Ele é um alimento funcional que realmente vai funcionar nesse caso. Você pode também usar suplementos. Olha, existe o óleo de semente de abóbora e às vezes você encontra ele misturado com vitamina E, tá? E você vai encontrar então na forma também de cápsulas ou gotinhas sublinguais também. Então esses óleos, eles são essenciais no combate do envelhecimento precoce do tecido muscular e vai então melhorar também a força física da pessoa e vai prevenir também a infertilidade e vai contribuir para regular o sistema hormonal. As sementes de abóbora, ela contém substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes que vão trabalhar então, tratar a inflamação, olha, e ainda prevenir o câncer. Existe também o zinco, um mineral maravilhoso, né? Que é fundamental para melhorar o funcionamento da próstata e também para reforçar a tonicidade dos músculos da bexiga deixando então ela mais saudável e mais forte para expulsar a urina. Existe também uma planta chamada extrato de sal palmeto. Ele é um anti-estrogênico. Então ele barra a formação do estrogênio, que é também um hormônio que acaba comprometendo o tamanho da próstata. Ele é encontrado na forma de cápsula, na forma de chás. Na forma de chá, você pode encontrá-lo junto com outras plantas que também têm efeitos similares, como é o caso do ginseng, da uva urse, da cavalinha, da damiana e também da tansagem. Então você pode e encontra às vezes tudo junto ou pode preparar o chá também com essas plantas aí. Existe também a cápsula de ustiga. A ustiga é excelente para combater o crescimento da próstata. Ela impede que a ação das enzimas responsável pela inflamação da glândula fique ali causando problema. Então além dela regular também os níveis de testosterona, diminuindo o tamanho da próstata e aliviando os sintomas que acabam acontecendo, como a dificuldade de urinar, por exemplo. Olha aí que maravilha que a natureza proveu para nós, que o papai do céu proveu para nós através da natureza. Eu já pude ajudar inúmeras pessoas com esses problemas através da orientação alimentar e do uso desses suplementos com essas plantas, com esses elementos. Tá certo? Até mesmo pessoas que já estavam com câncer de próstata. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Me siga no Instagram e me aguarde no próximo vídeo. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.